Olá a todos vocês, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, sou o professor Fábio Sabino. Vou deixar esse recado para vocês que admiro o meu trabalho e para vocês também que não. Vou deixar bem claro aqui, informado, gente, eu não sou o dono da razão, não sou o dono da verdade. Eu só faço apenas a minha exagese, a minha interpretação. Então, se você admira o meu trabalho, seja bem-vindo. Não sou o guru, não sou o sábio, não tenho resposta para tudo. Eu apenas faço o meu trabalho de interpretação. Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau. Todos muito bem-vindos a mais um super vídeo aqui do canal Teologia Reversa. Galera, olha só o super convidado que nós vamos ter aqui hoje com a gente, para a gente poder discutir o Gênesis, cara. A gente vai destrinchar todos juntos essa questão aí do Gênesis, ver o que faz sentido, o que não faz. Então, professor Sabino, antes da gente começar, se apresente aí, dê uma boa noite para a galera. E, pessoal, olha só, eu vou colocar aqui o banner para vocês, aqui embaixo, aparecendo aí agora, que é o site do professor Sabino, para vocês adquirirem ali os seus cursos, os DVDs com temas específicos. E aqui tem um segredo, passando aqui o telefone dele, como vocês estão vendo, vocês conseguem descontos, tá? Ó, não fala que eu contei não, hein? É isso aí, galera. Então, Sabino, fique à vontade, meu nobre. Antônio, novamente, obrigado pelo convite, pelo carinho. Para quem não sabe, eu não venho produzindo conteúdo, estou com um problema de saúde na minha família também. E eu também ainda não estou 100%. Ontem estive na tenda do Necromante, lá do professor Dr. Oswaldo Ribeiro. Não estou dando aula, estou sem condições. O que eu faço, às vezes, é uma live com alguém, ou uma live perguntas e respostas, ainda não consigo produzir conteúdo. Mas obrigado pelo convite, aqui estou. E, na medida do possível, vamos ver o que a gente pode resolver, né, Antônio? Não, com certeza. Então, galera, vamos apoiar o professor aí que está passando por esse problema aí, tá, galera? Então, é um cara que está sempre trazendo conteúdo massa para a gente. E, na hora que precisa, a gente tem que sempre apoiar, tem que ajudar, tá? E, cara, o que esse cara faz é sem precedente, porque ele dá verdadeiros cursos aí na internet, de graça para a gente. Então, a gente tem que sempre prestigiar ele. Então, fico grato ao Sabino por todo esse conteúdo que ele passa para a gente. Então, vamos começar aqui os trabalhos, né? Antes que o pessoal da energia aí corte a energia do Sabino, e ele tem aqui para o carro. O Sabino, o Gênesis, ele logo, na primeira preposição, a primeira palavra da Bíblia, já traz uma dor de cabeça danada, que é o bait, né? Que ali, alguns querem traduzir como no princípio, né? Como se fosse algo definido. E alguns vão falar que é algo indefinido, como em princípio, né? Esse bait, faz sentido ele ser no princípio, ou ele é em princípio? O bereshit, ele está no construto, não está no construto? O que seria esse construto? Que a galera fala que é geralmente sobre posse. O que muda? Porque a gente sabe que uma única palavra, às vezes uma vírgula, muda todo o sentido do texto, né? E interpretar a Bíblia, fazer exegese, a tentar atrair o verdadeiro sentido daquele texto, daquela narrativa. Então, dentro dessa visão, muda alguma coisa? No princípio ou em princípio? Qual a sua visão sobre isso? Olha, vamos entender aqui. A preposição B, né? O em, a sua tradução de forma geral é em. Poderia colocar no, vamos lá, o no seria uma contração, então, da preposição em mais o artigo. Então, em mais o igual a no. Algum, algo assim, o artigo não está inserido no vocábulo, não está. Então, poderia traduzir como em, poderia em princípio, poderia traduzir em princípio. O no, para me colocar o no, como está nas traduções em português, eu dependeria do artigo. Só o que acontece? A maioria dos gramáticos, os melhores gramáticos, sendo eles, Correleu e Luíde Balgartner, Gesênios, Gesênios é um grande gramático e Luíde e Correleu e Balgartner são os maiores lesticógrafos em hebraico hoje. Se eles, os mesmos, não colocam que o substantivo, o berechite, esteja no absoluto. Uma das características do absoluto, poderia, se tivesse uma quefe, ligando com o verbo bara, poderia colocar estado construto. Para colocar em construto também, eu teria que ter a terminação, não em ite, mas em ei, seria um tsere iude. Se eu tivesse um tsere iude, então eu poderia dizer que o substantivo está no construto. Mas, não havendo a terminação tsere iude, mas sim o sufixo, o ite, então não tem como dizer que está no construto. Por isso que a massa dos gramáticos dizem que estão no caso absoluto. Estando no caso absoluto, aí eu posso traduzir tanto como em, tanto como no. E por isso que a maioria das traduções colocaram no, porque se está no absoluto, se eu subentende, se subentende que existe um artigo ali, vamos dizer assim, tem um nome, esqueci o nome agora, é oculto, vamos dizer, um substantivo, um artigo oculto ali. Mas, pode ser traduzido como em princípio. A questão é, justamente, o substantivo, que nós temos que entender a raiz desse substantivo. Se você tira a preposição, o beite, com o seu xová, e tira o sufixo ite, você chega na raiz que é roxi. E roxi, em hebraico, é cabeça, chefe, líder. Então, nós temos uma raiz aí. Essa raiz, ela diz, ela significa muita coisa. Porque elas não vão falar sobre quem é a cabeça da criação. Então, se eu pegar o versículo primeiro, de uma forma bem literal, vai dizer, quem é a cabeça da criação? É Elohim. Então, Elohim é a cabeça da criação. E aí, se nós formos estudarmos quem é Elohim dentro da história, nós vamos chegar no sistema da língua cananeia. Que aí nós vamos ter El. Então, El seria a cabeça da criação. Aí já não é mais o... Segura, segura. Olha só. O Luiz, ele está perguntando aqui. Antônio, eu quero ajudar o professor. Como eu faço? Professor Sabino, ele tem a opção de ir lá no seu site, adquirir algum DVD do senhor, algum curso. Tem a opção de entrar em contato com o senhor pelo WhatsApp, para poder obter o desconto. Não conta aí, galera, que eu falei isso não, hein? E se as pessoas quiserem mandar um pix para te ajudar, professor, é esse telefone também? É, é isso aí. Então, o número do meu pix é o número do meu celular. É esse mesmo que está passando aí embaixo. Então, aí, galera. Quem quiser ajudar o professor Sabino, é esse o número que está passando aqui. Também está aí no comentário fixado. Também está fixado aí. Vamos ajudar. Esse cara merece muito. É um cara aí que está sempre contribuindo com a gente. Sabino, eu achei interessantíssima essa questão que você falou do Elohim. Porque muita gente quer fazer exegese sem fazer uma exegese aprofundada, sem chegar lá nas raízes, sem entender de onde deriva aquela palavra. E por que existe aquele termo? O que está por trás do contexto histórico-cultural? Só voltando um pouquinho ali na questão do Bates, aqui na Bíblia do King James, ela tem uns estudos que são bem interessantes, que ela vai trazer logo de início, a questão de que não existe esse no. Ele não existe na gramática, nem no grego, nem no hebraico. Aí ele tem aqui o artigo explicando isso. Então, é uma briga de cachorro grande, é uma briga de gramáticos mesmo, em relação a isso. Só que eu tenho a Bíblia Internacional Judaica, que ela vai falar também essa questão de que teve o hachi, que o hachi ele traduz como em princípio, como se ele fosse quando Deus começou a criar. Então, essa questão do em princípio e no princípio, eles querem colocar no princípio, como se fosse algo de Deus criando o universo, como se fosse a criação do universo. E o em princípio seria algo como se fosse uma criação, uma das criações de Deus, não a criação definitiva. Por exemplo, a gente tem autores que vão defender que ali está se falando da criação de Jerusalém, do templo, do mundo, do que era o mundo para eles. Nesse sentido, eu como sou seu aluno, eu vi em algumas aulas suas, o senhor explicando para a gente o seguinte, olha, a gente tem que entender que uma mudança numa palavra traz um sentido diferente. O autor de Gênesis, ele tinha ideia de Big Bang? Não, 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 não. Não, não tinha ideia de Big Bang, que na verdade o autor não é uma revelação. O capítulo primeiro do Gênesis não é uma revelação que ele tem e começa a desenvolver esse texto, o capítulo primeiro, que é o que algumas pessoas procuram entender e até entendem dessa forma. Então, gera-se uma revelação, aí Deus dá essa revelação para ele, é uma coisa que Deus sentasse com o escritor e falasse, ah, vou te explicar como criei os céus e a terra. Então, em princípio, eu, Deus, auxiliado de outros deuses ou não, outro problema que nós temos aí inserido no versículo primeiro, é que existe uma construção, uma concordância, não é a construção, uma concordância entre alguns gramáticos, isso não é de uma forma generalizada, tem outros que não vão concordar com isso, que o substantivo Elohim por estar no plural, alguns traduziram para Deus porque o verbo que antecede o substantivo está no singular. Então, existe um consenso entre alguns gramáticos que quando você tem um substantivo Elohim, que ele já está no plural, o qual você pode traduzir para deuses, juízes, governadores, anjos e tantas outras questões, então se traduz para Deus porque o verbo está no singular e antecede. Quando o verbo está no plural, logo então, se traduz para deuses, para juízes ou outras questões, menos para Deus no singular. Isso é um consenso que existe entre alguns gramáticos, isso não é uma questão generalizada. Nós temos problemas no texto de Gênesis 2 e viram os filhos de Deus, lá o verbo está no plural, está Elohim, então não poderia ser filhos de Deus, teria que ser filho dos deuses, já muda. Ou filho dos juízes, ou filho dos governadores. Então, quando você chega no versículo 1, já na abertura do capítulo 1 do Gênesis, nós temos problemas com o substantivo, com o verbo nós não temos tanto problema, e temos o substantivo Elohim. Fora isso, nós temos duas partículas do caso do objeto da oração, que é a partícula et, que vai falar dos céus e da terra. Então, nós teremos, em princípio, a cabeça que é Elohim, aí agora estou parafraseando, tá? Criou o céu e a terra. Logo, a cabeça dessa criação não é Deus. Por mais que eu coloque Deus, qual Deus é esse? Coloque o Deus El. Por quê? Porque a raiz de Elohim é de El. Não tem como correr disso. Por mais que eu queira modificar. Ou seja, é uma linguagem semítica que o escritor procurou, dentro da sua visão, tirar uma forma, entre aspas, tentou fazer isso, tirar a visão politeísta de criação, e faz a sua adaptação para uma questão mono. Por isso que coloca seu verbo no singular, para nas traduções denotar Deus no singular. que, na verdade, a construção não é uma revelação, como eu estava falando. É uma adaptação de outros registros mitológicos a respeito da criação. Dá para ver uma forma clara que o autor é tendencioso na sua descrição da narrativa da criação, porque ele começa a dar nome a muitas questões. Chamou o céu disso, e houve separação entre as águas, e chamou mares, mas quando chega no sol, ele não dá o nome do sol. Ele chama de luseiro. Ele chama de luseiro. E a luz, ele chama de um grande iluminar. Mas por que ele não chama o sol em hebraico? Porque era o nome de um deus. Chamache. É, Chamache. Então, você vê que ele está querendo, ele está dentro de uma perspectiva politeísta, ele vê que existe o astro realmente, o astro está ali visivelmente para ele, porém, devido à popularidade, ou talvez no período em que ele está escrevendo, e a adoração a Chamache, talvez e assim que a lua, estava em atividade, então ele evita de inserir esses dois nomes. Ele não coloca nem o nome da lua assim, e nem Chamache. Não. Ele elimina isso. Então, você vê, quando você começa a estudar a língua semítica, as culturas que antecederam o povo hebreu, então você vê que o escritor é tendencioso dentro de sua narrativa. Então, ele procura tirar o politeísmo, mas ele deixa alguns rastros ainda desse politeísmo inserido no capítulo 1º do Gênesis. A gente sabe, Sabino, que o El, ele era o deus da montanha, e ali essa palavra também significa topo, cabeça, é usado para chefes, e logo em seguida, quando a gente continua fazendo, se a gente for traçar um contexto paralelo, ou próximo ali com o próprio capítulo de Gênesis, a gente vai ver o seguinte, no versículo 26, vai dizer, Deus disse, façamos o homem, a nossa imagem, como a nossa semelhança. Esse Elohim, ele está no plural, né? Muita gente vai falar que aqui é a trindade, muita gente vai falar que aqui é anjo, né? Outros vão falar que são outros seres, né? Que estariam ali com Deus, né? E tem gente que fala até que é alienígena. Numa coisa mais moderna, fala até que é alienígena. Esse versículo 26, ele também é Elohim. Ele não estaria dizendo que o El, que é o criador ali, como está no singular, no primeiro versículo, é o chefe dos deuses? Ou qual a sua visão disso? Já que a raiz ali traz Eloá, traz esse contexto de panteão. Como que você enxerga isso? Porque, na verdade, Elohim é uma junção de vários deuses. Tem, em sua construção, nata, né? De El para El, Eloá, Eloá, Elohim. Então, você tem Elohei, que aí seria o plural construto, Elohei. Aí você tem Eloar, que é o singular absoluto. Aí você tem de Eloá, Elohim, que é plural absoluto. Então, você já tem essas três construções. A raiz El, ou El, né? Eu falo El, uma questão mais de consonância, né? Para todos entenderem. Se eu for usar toda a classificação lingual aqui, pelo amor, eu vou se tornar muito técnico. É difícil que eu gosto também, é. Então, tem El. A raiz de El é Il, ou Ilú. Aí você tem tanto acadiano quanto ugarítico. Aí são raízes, alguns chamam de raízes primárias. Mas é complicado saber até que ponto, né? Lógico, Ilú é muito mais antigo do que ele. Ambos as raízes trazem uma conotação de força, poder. Daí que colocou a raiz para El, dizendo que ele é o todo poderoso, chefão. Quando você pega o Elohim aí, o plural, né? Façamos os Elohim dizendo. Então, são os deuses dizendo aí. Existe uma trindade? Não, existem vários deuses. Porque quando se fala de trindade, o que as pessoas querem subentender? É que, ah, o plural, então o plural só se limita a três. Não, gente. Plural é plural. Então, quando tem um, você tem dois, você tem três, você tem quatro, você tem cinco, você tem... Pô, é plural. Passou de um, é plural. Aí, aqui a trindade, porque aqui está no plural. Espera aí, mas desde quando o plural bate o martelo, tem que ser três. Isso não existe. Não existe na matemática, não existe na área de exatos, não existe na área de humanas, não. Isso é tendenciosidade por parte de alguns que querem inserir a trindade aí. Onde, como que eu não posso entender a trindade aí, de forma alguma, o Pai, o Filho e o Espírito e o Espírito Santo. Porque o escritor, ao tratar dessa narrativa, ele não tem visão de Espírito Santo, ele não tem visão de Jesus Cristo, não. O verbo não se fez carne aí, segundo a narrativa bíblica. Então, o escritor não tem na sua mente nada de trindade. Ele tem em sua mente a cultura que está florida em seu período. E qual é a cultura que está florida em seu período? Os deuses. Os deuses. E aí, enuma elixi justo. Então, está aí. A visão que está inserida é justamente dos deuses. E ele não está preocupado com os juízes e governadores. Não poderia traduzir dessa forma. Porque ele está falando de um aspecto criacionista, de criação, de sol, de lua. E isso o homem nunca foi capaz de fazer. Então, ele tem que colocar quem para fazer isso? Os deuses. Então, os deuses amando de um, que é o líder, que é o cabeça, que é o roxi, que vem de Bereshit. Então, dentre esses Elohims, dentre esses vários deuses, existe um cabeça. Entendeu o raciocínio agora? Por isso que está, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Agora, vamos desmistificar. Vamos destrichar o versículo. Então, tira a preposição, tira o sufixo, fica resh, que vem da raiz roxi, que é cabeça, líder. Opa! Então, um dos Elohims, ou um dos deuses, é o cabeça da criação do versículo primeiro. Cara, sensacional! Está vendo, galera, o que é fazer exegese? Isso aqui é uma exegese ao vivo para vocês. Eu não combinei nada com o Sabino, não, hein? Não combinei nada. Só vai ser sabendo, vai ter a live disso. Bora, bora. Então, é isso. O Júnior mandou doizão. Sou doador, se precisar, professor, me chama. Obrigado, Júnior, valeu. O Luiz, ele botou aqui o seguinte, mandou dezão, falou, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado por me ajudar a ser o que sou agora, sem fantasias religiosas. Obrigado, Luiz, pelo carinho. Tamo junto, meu brother. Vamos continuar aqui? Professor, então, olha só, a gente vê em seguida as palavras que são usadas, que é o chamai, que seria o céu. Esse chamai parece ter a raiz de água, como se fosse água, e ele está duplicado, como se fosse duas águas, ou as duas águas, ou lá tem as duas águas, que vai depois casar com a separação das águas. E a gente tem a questão da terra. Essa terra é uma terra que é um globo, ou é uma terra que é o território deles? Então, são duas perguntas aí bem interessantes. Depois a gente vai entrar um pouquinho na questão da mitologia babilônica, ali, próximo, para a gente entender esse contexto. Mas é que as pessoas pensam que ele está criando o universo, e depois ele cria a terra, que é um globo. Faz sentido isso? Como que o senhor enxerga essa questão? Vamos lá. Vamos começar com um probleminha que nós temos. Justamente na palavra Hashamain, o que acontece? Nós temos uma duplicação do Shin, justamente para que eu tenha o patá no rei, como artigo. Então, que não é uma característica comum. Então, se eu tenho o rei e ele está com o patá, que é uma vagal breve por posição, então eu preciso da reduplicação do Shin. E aí nós temos o Komets, e aí o Maim. O que acontece? Alguns entendem aqui que Maim, em hebraico, é águas. Maim. Aí você tem um artigo, só tem um problema. O Shin, por si só, alguns entendem como pronome relativo. O Shin. Só quando você tem o rei, com o patá, o Shin. Aí você tem a Aim, é o que você tem aqui, que as pessoas pegam isso como água. Maim. O que acontece? Como que eu vou entender água aqui com o Shin prefixado? Porque o Shamaim é céus. Como eu tenho o artigo Ha-Shamaim, então eu tenho os céus. Então, para me colocar água aqui, eu tenho que eliminar esse Shin. E se eu deixar com o Shin aqui, eu tenho um pronome relativo. Então, como que eu vou traduzir isso? O que é as águas? O que é os céus? Então, no princípio, criou o que é os céus? No princípio, criou o que é as águas? Eu sei que existem alguns teólogos, alguns comentaristas judeus, que vão dizer que a água aqui está inserida. Mas eu, 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 pessoalmente, não consigo ver água aqui justamente porque eu tenho que tirar o Shin. E aí o Shin vai significar o quê? Alguns querem falar do Maim. Tá, e o Shin? Alguém quer me explicar, então, o que é o Shin aí? O Shin, que está após a preposição? Ou, desculpa, após o ativo, após o re? Então, o que ficaria? Como que as pessoas traduziriam como uma questão de relação aí agora? Então, eu tenho um problema aí. Então, eu não consigo identificar água aí. Eu consigo identificar os céus. Porque a água, você vai ver que ela já é existente no versículo. Então, ele cria os céus e a terra. A água já existe. E é justamente o abismo, é o terron que vai entrar depois. Que isso dentro de uma hélice vai trazer o oceano. Vai trazer águas. E o espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Sobre a face do abismo. Então, a água parece que já era existente. Porque em nenhum momento ele cria água. Logo, tem que subentender que se pegar de uma forma literal, da forma que está. Então, no momento que ele cria os céus e a terra, ele cria água. Agora, o outro problema é justamente, como você colocou, da expressão de terra. Éredes. Éredes vai ter várias conotações. Você pode ter a esfera. Você pode ter a esfera, o globo. Você pode ter uma porção de um local. Você pode ter terras longínquas. Você pode ter terra daquilo que você consegue visualizar. Até o limite que você visualiza. Então, você tem vários sentidos. Agora, dentro do contexto, nós veremos que se trata de uma grande nação. Éredes pode ser povos também. Você vê? Tem vários sentidos. Tem o sentido literal. Tem o sentido metafórico. Tem o sentido figurativo. Então, dentro do contexto, está falando de criação de astros. Então, você está falando de criação de árvore, o princípio que criou Deus os céus. Espera aí. E já está no plural. Está no plural. Segundo a visão judaica, são sete céus. Outros tais três céus. Outros vão trazer doze, quinze céus. Aí depende. Então, eles não estavam fora do espaço sideral para saber quantos céus existem. Dentro da ciência, nós temos a divisão. Que é céu urânio, mesurânio e porânio. Então, nós temos três classificações cientificamente. Cientificamente. Aí nós temos essa divisão. Então, eles tinham essa concepção de divisão de três repartições de céus? Não. Agora, de onde vem esse conceito deles, de vários céus? Conceitos antigos, arcaicos. Que era a divisão da posição dos deuses. O panteão. O panteão, que é a reunião ali onde estão todos os deuses. E tem as suas devidas repartições. A mesma coisa é o inferno. Dentro da mitologia, o inferno também tem várias repartições. Tem a casa de Hades. Tem uma mansão de Hades. Tem os rios lá no Hades também. A posição de outros. Então, o que nós temos aí é uma visão do escritor da narrativa tentando dizer como que tudo foi criado. De uma forma exacerbada, sim, de uma forma exacerbada. De uma forma sem uma lógica, sem como que eu posso dizer. Ele sai um pouquinho de uma ordem cronológica, vamos dizer assim. Olá a todos vocês. Bom, gente, uma equipe de gentileza. Para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Assume o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professorclavosabir.com.br. Tá certo? Até a próxima. Um sucesso e tchau, tchau.